E aí meus queridos, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Carlos Alicá e no vídeo de hoje, no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo uma carrinha unida para medirando. Olha aqui essa beleza aqui, olha, tá linda, acabamos de terminar ela aqui e se você quer saber que vai fazer essa belezinha aqui, confere o vídeo até o final. Antes que nós estivéssemos aqui, eu vou dar um grande favor para você, eu peço que, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho, isso ajuda muito, dê bastante like aí, mais uma coisa que eu lhe pedo, divulgue, por favor, divulgue para quem, para os seus amigos, para a sua família, para quem vocês quiserem. E é como eu falei, se você quer aprender como se vai receber, assiste o vídeo até o final, que eu prometo que você não vai se arrepender um minuto, que o vídeo tá muito top, e essa daqui, ó, tá só o cheiro, só assim, eu sei que você não consegue se preferir, mas só o cheiro aqui, ó, tá dando água na boca. Então é isso, assiste o vídeo até o final e vamos lá. Então, meus queridos, eu vou aqui, vamos tá começando aqui a fazer a nossa carne moída com a mediana, eu vou tá levando agora os ingredientes que vai precisar, nós vamos refogar ela daqui a pouco, só vou mostrar aqui os ingredientes, mas vamos precisar, vamos precisar aqui de carne moída, pimentão, meu pimentão, moída cebolinha, cebola, 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 cheiro verde, cheiro verde, cheiro verde de boa da água, eu coloco um pouquinho aqui, é, alho, tomate, meu tomate, moída cebola, sábola, sábola de carne, moída com a carne, moída com o tomate, cinco batatas amassadas, bem amassadinho, e cozinhada, a maçã é cozinhada mussabela, presos orégano e sal orégano você vai colocar a gosto depende de você vamos estar aqui refogando a nossa carne unida e para refogar a nossa carne unida vamos estar precisando aqui dos ingredientes que é o pimentão a cebola o fervente o agro o sazon o tomate e o sal vamos estar indo lá me acompanhar até lá para nós fazer o refogamento pessoal já estamos terminando de refogar aqui a nossa carne como eu falei já coloquei todos aqueles ingredientes aqui dentro da panela estou mexendo aqui e estou dando um ponto aqui para refogar a nossa carne e olha é todos aqueles ingredientes, beleza? se tiver algum ingrediente que você, assim, tipo assim, uma verdura que você goste muito algum tempo que você goste muito e você colocar mais não tem problema não é com você, é a gosto você coloca do tanto que você, que você gosta, entendeu? então já estamos ganhando de refogar aqui dá uma olhadinha aqui para ver como é que ficou olha a maravilha que está ficando olha a maravilha que está ficando essa carne olha já estamos terminando aqui quando eu terminar quando eu terminar isso aqui eu quando eu terminar isso aqui eu vou voltar com vocês, beleza? então meus filhos já estamos aqui com a nossa carne moída bem refogada o único que eu digo aqui para vocês é que coloque a batata amassada na batata amassada, na carne quando eu estiver um pouco fria e antes de colocar na batata quinta você tem que colocar a orelha a orelha é como eu digo para vocês é, você tem que colocar a gordura depende de você eu já coloquei aqui um pouquinho aqui já vou colocar mais um pouquinho, só mais um pouquinho vou colocar mais um pouquinho e já vou por ele e vou estar mexendo um pouquinho só coisa por aqui deixa eu colocar um pouquinho vou estar mexendo aqui para vocês ah outra coisa vou estar mexendo aqui a pente outra coisa ali para vocês é que sempre sempre é a carne não pode ficar caldinha não pode ficar caldinha não pode ficar caldinha não pode ficar caldinha vou estar dando mais um pouquinho aqui vou estar dando mais uma mexida vou estar adicionando aqui a batatinha galera nessa hora que eu estou colocando essa batata se você optar por colocar rei queijão aqui você pode colocar também dá um gostinho a mais e também você coloca duas coisas de rei queijão que já está bom acho que já dá um o gosto de amar também mas todas as colheres vou colocar aqui a batata vou estar dando uma mexida aqui a mexida mais um máximo para misturar aqui gente terminamos aqui de misturar bem a batata com a nossa carne iluída já estou ali com os outros ingredientes aqui tudo no ponto aqui também para fazer a nossa montagem antes de fazer a nossa montagem nós vamos fazer a nossa montagem nós vamos fazer um comandinho como esse aqui ó e azeite como eu não tinha azeite né eu peguei os ingredientes de casa né estou tentando fazer isso aqui agora para fazer a água para o azeite eu vou estar fazendo isso aqui rapidinho e eu já volto com vocês com a montagem para a nossa carne iluída para a região beleza ok vamos dar uma mão no lado depois eu volto com vocês pessoal já isso vamos olhar aqui a nossa forma aqui eu vou estar fazendo agora a montagem e vocês vão conferir a aula comigo e aí meus queridos já terminamos aqui fazendo essa montagem é eu já acabei fazendo toda ela aqui deixando aqui para mostrar aqui para vocês aqui ó nós fizemos em duas camadas como vocês viram aí no vídeo e esse último último aqui eu vou mostrar agora para vocês depois da última camada colocamos aqui mais um pouco de molho de tomate o queijo e o moreno por cima vamos estar colocando ali no forno aproximadamente meia hora quando estiver tudo pronto eu mostro aqui para vocês beleza e pessoal eu acho que estou quase que derrubando isso aqui só com os olhos porque o cheiro está demais o cheiro está muito gostoso e eu estou com muita fome vamos estar levando isso aqui logo para o forno e não estou mais aguentando a cara que está bonita está linda eu vou estar levando o forno rapidinho e segue até lá beleza vamos estar levando o forno eu sei que isso daqui pessoal isso aqui está bonito comentar ai baixo o que você está achando disso aqui se está bonito se está vendo se está com cara boa o que você comeria comentar ai baixo muito é para a gente saber e fazer um uma melhor é mais gostoso e o acerto daqui é a melhor está gostoso não está gostando não está gostando não está gostando no forno o forno o prego de cima já está ligado já vou estar colocando aqui 30 minutinhos pessoal 30 minutinhos vai ser suficiente para nós poderes tirar de lá e mostrar para vocês tá vendo gente já cortei aqui a nossa carne vida para mediano vamos estar colocando aqui no prato aqui eu não estou mais resistindo vou estar tirando aqui um pedaço aqui espero que eu tire com cuidado olha aqui como ela está lá olha ai a delicia vou estar colocando aqui me desculpe me desculpe se ela se é um pouco torna ou um pouco fora do mundo do que é passado mas é que ela está saindo do forno agora e bom meus queridos já cortei aqui um pedacinho da nossa carne vida com mediano eu vou estar provavelmente um pedacinho que eu sei que está gostoso que está deliciou eu vou estar provavelmente só para vocês tiverem para vocês verem como que está gostoso o Brasil bom hum sem palavras hum 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 pessoal vocês tem que fazer isso em casa está muito gostoso hum pessoal vocês tem que fazer isso em casa um beijo para vocês um abraço e até a próxima tchau